Beleza, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Conhecendo onde estou, onde eu estou, galera, dentro do meu carro, né? Olha aí, a gente vai fazer. Onde é que a gente vai, minha filha? Pra praça. Levar o quê? Um rolo de churro. Levar o Ricardo pra passear, galera. Bora lá na praça, me acompanhe aí. E vamos ver o Ricardo aí, como é que ele se comporta. Ele não passeia muito, não. Então ele é meio antissocial. Beleza? Ricardo aí, do lado do... Da Fortaleza, de Macapá. E aí, Juliana? Ela tá contente, não. Ele jogou muito pelo nela. Passear, né? Tem mais de meses que ele não passeia. Acho que tem uns dois meses que ele não dá uma volta na praça. Vamos lá, vou pegar ele. Quer subir aqui? Deixa eu ver. Ei! Vem aqui. Não dá, né? Muito alto. Olha aí, galera. Galera, tem um vídeo. O menino caindo sozinho ali, ó. Tem um vídeo aí que eu vou soltar também. Acho que junto com esse. Do... Torneio de Jiu-Jitsu que teve aqui, Macapá, né? Minha filha, ela luta, né? As duas. E aí, eu filmei o torneio, né? Difícil ter esses torneio aqui. Aí, eu acabei fazendo um vídeo e vou soltar. Eu sei que eu tenho falhado nos vídeos. Olha ele aí. Vou procurar soltar mais vídeo, né? Vídeo, voltar os vídeos dos barros e tal. Interesse. Tem subido muito também, principalmente no final de semana. Que é onde eu tenho mais tempo. Esses vídeos, praticamente todos, são feitos no sábado e no domingo. E, normalmente, não tá chovendo. É até o milagre hoje. Não tá chovendo. Chovendo muito aqui em Macapá. Aí fica mais difícil de fazer os vídeos. Mas a gente vai voltar a fazer os vídeos. É bem legal. Eu gosto pra caramba também. Como vocês viram, saiu um vídeozinho na praça. Porque é onde eu sempre venho. Nos domingos. Não gosto de ficar em casa. Mas isso aí, vamos. Se nem que você irei pra vir aqui, olha. A gente veio trazer ele, aproveitar pra dar uma voltinha. Porque ele tá já dois meses em casa. Não tenho conseguido sair com ele nem pra ir na padaria. Aí, vamos tomar um cafezinho aqui. Já que, olha aí. Infelizmente, é um local que você tem que ter muita vontade de vir. Porque tá muito mal cuidado, galera. É ruim esse tipo de coisa, né? É um local bonito, mas o cuidado, infelizmente, é mínimo. Então é isso aí. Vamos continuar aí. Eu vou mostrar aí mais algumas coisas aí. Espero que você não curta aí esse final de tarde. Mais domingo, né? Aqui na beira Rio. É um local que eu curto muito. Eu gosto, apesar de estar num péssimo estado. Mas eu gosto muito. Eu acho que é um local que eu estou ensaiando, eu acho. Alguma coisa do tipo, eu acho. É um local que eu estou ensaiando aí, galera. Eu quero ver se ele passa aí. Vou mostrar pra vocês. É o... Táxi, né? É o carro dos... Dos rios. Olha, eu moro aqui, mas acho que eu andei umas duas vezes um negócio desse só. Vou dar um... É, galera, lembrando, né? O nome do cachorro é Rio, tá? E aí... Isso aí anda aqui nos rios, aqui na Amazônia, todo dia. E aí carrega atrás muito açaí. E as pessoas também, né? É um transporte normal. Algum sussucava aí na rua. É esse barquinho pequeno, assim. A gente andou nenhuma vez, só um negócio desse. Aí... Aí parar aqui, ó. Vamos corrar aí. Mas, precisamente, ali, provavelmente. A gente está aquele barco maior. Tá aqui, aqui, ó. Entra. Olha aí. Balança pra caramba. Olha isso aí, hein? Ficar enjoado é facinho. Enquanto isso, o cachorro... Corre aí no meio do mato. O café tá ali, galera. Mais um no meio do mato. A galera já sentada ali no formigueiro, tomando café, né? Vou tomar o meu café aí e já volto. Olha o Henrique. Do lado aqui, ó. O forte de me encapar. E aí, Henrique, dá uma loupa, galera. Aí, Henrique. Esse é o Henrique. Já proez aqui de filmar com o celular e levar esse cachorro, que é muito energético. Pra passear. É continuado. Acho que eu nunca filmei, né? Cadê de fora? Colocaram essas luzes aqui. Eles acendem a noite, né? Mas... Espera a ver. Eles feitaram um lugar que tá abandonado. Vou passear aqui. Enquanto a galera toma café e depois eu pego ele. Toma café. Ele não é comportado. Não dá pra... Tomar café do lado dele. Ele quer subir, né? Olha aí a altura... Das paredes da Fortaleza. Acho que eu nunca filmei, né? Tá de longe. Tá vendo alguma coisa, hein? As muralhas vindo aqui, ó. Eu tô andando aqui onde seria o... O fosso, né? Tem pra gente ver daquelas... Coisas assim, medieval, aquele fosso lá com água e tudo. Mas seria aqui, no caso. Ela é rodeada por uma outra muralha, né? Tem pra gente ver. E aí é isso. Tem essa iluminação aí do lado. Mas faltou ele tirar o mato. Olha aqui, ó. O muro, né? Que eu falei. Olha como é feito aqui. Olha como é feito aqui. e aí o local bem visitado o pessoal vem muito só só tarde tirar foto tudo ali ó vem uma formatura o aniversário é gente cheio de papel ali no chão isso que é a parada que eu não gosto só vem para cá cara vem curtir tudo aí o lugar já tá feio aí ó deixa tudo sujo aí é dizer que tem um que merece né infelizmente pronto pronto vou voltar lá acho que deu tempo para me tomar meu café olha o café é café mesmo cafézinho preto aí com leite e tal pãozinha sentado aqui no formigueiro no formigueiro formigueiro? muita formigueira sentado aqui no formigueiro de frente aqui por rio amazônia tem coisa melhor que isso aí? tem tem mas aqui tá bacana também olha o que temos para hoje olha o que temos para hoje né sacolinha aí do açaí então vamos comer pão né pão manteiga pão manteiga olha o formigueiro né as meninas sumiram com o cachorro de novo olha só a vista a vista é essa aqui ó melhor do que isso que a gente achou aqui ó o formigueiro gigante aqui do lado olha aí filmam bem aqui ó tanto de formigas tanto de formigas é coisa melhor olha rio amazonas olha a formiga já tá até dentro aqui das xícaras café na caneca de unicórnio cachorro biruta andando aí é isso aí galera ah meu deus agora que vai dar formiga tu joga um artinho e cafézinho? é é isso mesmo caramba vamos sair daqui é galera a gente vai ser expulso pelas formigas deixa eu tomar meu cafezinho aqui ó a minha canequinha de unicórnio tá pelas formigas vem cá rique né tá cansado cansado? é rique galera é rique expulso pelas formigas bora fazer o que eu não entrevista é galera também tô gripado pra caramba não se põe eu no café não e aí é doido é? uma guerra expulso pelas formigas sim foi? elas adoram um cafezinho né você não tomou então e aí minha filha olha pra mim o que é que você tem que dizer? na próxima vez você tem que ser mais rápido olha o meu café é é eu pedi pô meu deus não vem na outra engraçado esse passarinho aí eu não sei qual é pra canela fina tudo de frente pra cá estão olhando olhando o rio aí agora é tarde olha o rio e aí já tô cansado? tenta andar? sim e de correr e de correr e de correr? sim não sei se já filmei olha o pessoal aí faz umas disputas ali umas batalhas chu medieval e tal vou filmar um pouquinho lá mudando até lá um vídeo bem comprido olha a ver filmado galera vai ver se sai uma batalha aí ele bate e ele bate e ele bate e ele bate o dedinho é? é é equipes eu acho sei lá sei lá deixa eu ver a batalha aqui rapidinho vai ter ou não a batalha não vai ter mais nada aqui tá até sentando sim galera então é isso aí o pessoal se veste e tal e faz mais arma e tudo e brinca aí de batalha medieval bacana né olha aí o pessoal cantando aí é assim né vamos que vamos tá aparecendo olha aí galera fico de novo aqui no ar da Fortaleza o solo já se foi aí já tem um pessoal fazendo um pequenito ali como eu mostrei eu fui expulso pelas formigas o cachorro tá ali em cima tô aqui com o Piquita e adeim pro pessoal tchau aí e tô indo embora então é isso aí galera muito obrigado por assistir o vídeo esse vídeo bem assim nada coisa nenhuma né mais pra me falar que tá chovendo muito aqui em Macapá e também eu tava muito ocupado com algumas coisas e acabou não dando pra mim gravar uns vídeos melhores pra vocês mas eu solto esse vídeo peço desculpa pela demora, pelo atraso e vamos continuar o nosso processo com isso vídeos melhores aqui né mostrando um pouco aqui de Macapá e por onde eu passar então é isso aí muito obrigado por assistir o vídeo não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo tchau 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 tchau